E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite Quero agradecer a todo mundo que se inscreveu no canal, moçada, eu tô pedindo em todos os vídeos Muita gente deixou de me apoiar, não deixa de me apoiar não, que isso fortalece muito o canal Se você quiser fazer uma diferença pra mim e ajudar bastante, é só você vir em loja de itens Em apoiar um criador, minha tag é CoyoteSpace, faz uma diferença enorme pra mim Vim trazer pra vocês todas as tarefas lendárias da semana 12 que vai liberar aí E se tiver alguma delas aí errada, me desculpa, assim que sair as tarefas eu trago o vídeo no canal pra vocês A primeira tarefa lendária, toda semana tem ela, é só você ir no Orelhão e receber a Orde da Slone Então você vai ter que ir em qualquer Orelhão e receber aí a Orde da Slone A segunda tarefa é pra você criar uma arma com um Nanobo Alienígena Então é bem simples fazer esse desafio, mas vou mostrar pra vocês como faz Pra você criar uma arma com um Nanobo Alienígena, é só você pegar um e pegar a arma aqui Pode ver que nós temos esse rifle aqui de assalto com supressor E esse rifle de precisão aqui, dá pra você criar uma arma com ele usando o Nanobo Você usando o Nanobo, você vai criar aí o rifle de repulsor E você criando aí com a rifle de precisão aqui, você é a arma de energia Então é só você criar uma arma aí com o Nanobo Alienígena Que você completa essa tarefa lendária aí da semana 12, quer dizer, não sei se eu falei semana 11, mas é a semana 12, beleza? Então é bem fácil fazer esse desafio A terceira tarefa aí é você destruir bonecos de tiro com arma OI Eu vou mostrar pra vocês qual que é esses bonecos de tiro, onde fica E também mostrar as armas OI que você vai ter que fazer esse desafio Tarefa lendária da semana 12 é você destruir bonecos de tiro com armas OI Você vai ter que destruir 4 bonecos de tiro aí pra completar essa tarefa aí Eu vou mostrar pra vocês como faz Primeiramente eu vou encontrar uma arma OI aí Quando nós ir lá nos locais onde tem os bonecos de tiro pra completar a tarefa Você vai ter que destruir 4 bonecos de tiro pra você completar esse desafio Então eu tô caindo aqui no Hit Chance Nessa base aqui, porque aqui sempre que você encontra aí Armas OI aqui nesses baús Vamos ver se nós encontramos alguma aqui Aí, já encontramos um aí Então agora eu vou mostrar pra vocês o local onde que fica aí esses bonecos Então é só você vir e catar aqui, ó Aqui no Box Choroso tem um local aqui pertinho Que você já pode fazer o desafio Você caiu ali na base, catou uma arma OI Pode ser essa arma que eu tô Pode ser aquela 12 também Que vara a parede, eu esqueci o nome dela Agora que você completa o desafio Tem aqui os trailer Tem ali o banheirinho Bem aqui onde que tem essa Essa, como fala aqui, ó Essa mesinha Aqui na frente vai ter 2 bonecos Ainda não tá aparecendo pra mim Porque não liberou o desafio Mas assim que liberar o desafio Você pega a arma, vem aqui, ó Ele vai tá aqui, você destrói ele aí Aqui é um dos primeiros locais que eu vou mostrar pra vocês Bem onde que eu tô pra vocês Aqui vai ter 2 bonecos de tiro Que você pode completar esse desafio Agora eu vou mostrar pra vocês ali no Pântano Group Também tem outro local ali Quer dizer, tem 2 locais ali Que vai ter 2 bonecos de tiro em cada um Pra você completar Vou chegar ali e já vou mostrar pra vocês onde fica Então acabei de chegar aqui no Pântano Group E vou mostrar pra vocês Os 2 locais que vai ter boneco de tiro Ainda não tá aparecendo pra mim Porque eu gravo um pouquinho antes, tá? Mas assim que você desafia É só você vir nos locais que eu tô mostrando nesse vídeo O primeiro local que você vai encontrar 2 bonecos Tem aqui, ó Bem onde que tem essa Essa parte aqui Onde tem esse Pântano Group Aqui tem essa varinha de pescar Bem onde que eu tô pra vocês aqui, ó Tem ali, ó O guarda-sol Vai tá aqui, ó Nessa montanha aqui Onde tem aquele cano Então vai tá nessa região aqui, ó Você vai encontrar aí 2 bonecos de tiro Então aqui tem um local que tem No Pântano Group Tem 2 locais aí Se você quiser cair já direto Que no Pântano Group Que tiver com a arma Você já dá conta de fazer o desafio Mas primeiramente Você vai ter que encontrar uma arma OI Pra você completar essa tarefa aí Essa tarefa lendária da semana 12 É só mostrar pra vocês o outro local É bem aqui perto Ixi, aqui tá tudo cheio de buraco Então já vou indo ali Sempre que eu gravo vídeo, moçada Eu gravo um vídeo um dia antes Então por isso que algumas coisas Não aparecem pra mim Mas assim que sai o desafio É só você ir no local Que eu tô mostrando Que você é completo E aqui, ó Onde tem essa Como fala aqui Essa fogueira Ali na frente Pai das pedras Vai ter mais 2 locais Que você pode fazer o desafio Beleza? Então eu vim trazer pra vocês Os locais aqui Vai ter os bonecos de tiro Vai ter mais locais espalhados pelo mapa Mas esses aí Que eu mostrei nesse vídeo Já dá pra você completar A outra tarefa É você procurar livros Sobre explosões Você vai ter que procurar 2 livros Pra completar esse desafio Eu vou mostrar pra vocês Vários locais Onde tem ele Tarefa lendária Da semana 12 É você procurar Livros sobre explosões Você vai ter que procurar 2 livros aí Pra completar esse desafio Tem vários locais no mapa Mas eu vou mostrar alguns locais Que você pode vir E pegar ele Não vai aparecer pra mim Porque eu gravo um pouquinho antes Mas assim que esse é o desafio É só você vir no local Que eu vou mostrar nesse vídeo Primeiro local Aqui na chaminé chamuscante Tem aqui a parte principal Tem um cubo que vai ficar aqui Você entrou do lado Desse sofá aqui Você vai encontrar o primeiro local Que tem aqui na chaminé chamuscante Aqui tem mais outro local Então só você cair aqui Você já completa o desafio Você vindo aqui Você vai abrir E nessa região E nessa região aqui Você vai encontrar Espera aí Aqui você vai encontrar Mais um livro Então Cadê aqui? Onde que eu tô aqui Na chaminé chamuscante Você tem os dois locais Que você já pode Completar o desafio Agora eu vou mostrar mais Alguns locais Que vai aparecer esse livro aí Sobre explosão E outro local Que você pode encontrar Esse livro de explosão É aqui na doca desleixada Levando o carinho ali Bem nessa região Que eu tô aqui pra vocês Onde vai ter essa lata de lixo Aqui você também encontra aí Bem aqui Que eu tô marcando pra vocês Aqui é mais outro local Que você pode vir E coletar o livro aí Sobre explosões E o último local Dos livros aí Que você pode pegar É aqui na toca do gato Onde que eu tô aqui pra vocês Mas tem vários locais no mapa Que vai ter esse livro aí Sobre explosões Aí fica a critério De vocês caírem em qualquer um deles Eu já trouxe quatro aí no vídeo Tomara que esse vídeo Ajude vocês aí Então você vai vir aqui ó Tem essa parte aqui Onde que tem a borracharia Aqui na toca do gato Você vai vir aqui Vai estar do lado Dessa lata de lixo Bem nessa região aqui Você vai encontrar aí O quarto local De livros aí De explosão Você precisa só de dois Tá? Lá na Chamininha Chamoscante Se você quiser cair lá Você já completa o desafio Numa partida só E outra tarefa Você instale um scanner Em um bioma alienígena Você vai ter que instalar Em dois biomas alienígena Vou mostrar pra vocês Dois locais Que você pode fazer Esse desafio Mas todos os biomas alienígena Que tem no mapa Deixa eu mostrar pra vocês Todos esses pontinhos roxos Aqui vai ter um scanner Pra você completar essa tarefa Então vou mostrar pra vocês Dois locais Então tarefa da semana 12 Aí você instale Scanner em biomas alienígena Eu vou mostrar pra vocês Os dois locais Que você pode fazer esse desafio Mas todos os biomas alienígena Que tem no mapa Essas cores roxas Vai ter um scanner Pra você poder fazer o desafio Vou mostrar alguns locais aí O primeiro local Que eu tô trazendo pra vocês Tem ali ó O pomar Vai ficar bem nessa região aí ó Onde tem essa montanha aqui Vai ficar aqui ó Essa região aqui ó Beleza Então nós tava ali Põe o scanner ali Se você já quiser Já vem direto pra cá Ou já completa o desafio A dois scanner Que você precisa fazer Beleza Então eu vim trazer pra vocês Os locais aí Que você pode fazer É dois só Mas todos esses locais roxos No mapa aí ó Que tem no mapa aqui Vai ter um scanner aí Pra você fazer Mas esses dois Que eu mostrei Já dá pra completar Se você cair em qualquer um deles Você vai encontrar bem fácil aí E completar essa tarefa lendária Da semana 12 E a última tarefa aí Se caso ela estiver errada Pode ficar cegada Assim que sai o desafio Eu trago o vídeo no canal É você colete Três dispositivos alienígenas Depois você vai ter que ir lá Embaixo do complexo Da colheita E ativar Um dispositivo Contra medidas É assim que tá pedindo No desafio Eu vou mostrar pra vocês Os locais que foram vazados Pelos leakers aí Pra você fazer esse desafio Então tarefa lendária Da semana 12 É você colete Dispositivos alienígenas E depois você ativa O dispositivo Contra medida Aqui no complexo Da colheita Debaixo do complexo Da colheita E assim que vai vir o desafio Eu vou mostrar pra vocês Onde você vai pegar Os três primeiros Dispositivos alienígenas Pra depois você ir No complexo da colheita O primeiro local Que eu vou trazer pra vocês Tem o ponto de gasolina Ali tem o complexo De colheita Vai tá aqui ó Nesse bioma ali Não vai aparecer pra mim Porque eu gravo um pouquinho antes Mas assim que sai o desafio Às 11 horas É só você vir no local aí Que você consegue pegar Se não tiver certo desafio Eu trago um vídeo Depois das 11 pra vocês Então o primeiro local Que você vai vir pegar O dispositivo Vai tá aqui ó De frente a essa árvore aqui ó Virado pra aquela ponte verde Então aqui é o primeiro local aí Do dispositivo alienígenas Que você pode pegar Acabei de mostrar pra vocês O primeiro fica aqui embaixo Ó O segundo dispositivo Vai tá aqui ó Perto desse galpão Destruído aqui Esqueci o nome Tem essa ponte de madeira Nessa região você vai encontrar O segundo dispositivo aí Pra você fazer essa tarefa lendária Ele vai tá aqui ó Nessa região Tem esse arbusto Oxfio mais ou menos aqui Ele vai se encontrar aqui Então você vem lá Coleta o primeiro lá O primeiro lá Já vem aqui Já pega o segundo Agora eu vou mostrar pra vocês O terceiro E o terceiro dispositivo alienígena Vai ficar aqui em volta também Do complexo da coreita Ali tem um pomar Fica aqui nesse bioma alienígena Mostra Já vou cá aqui Vou mostrar pra vocês Onde você vai encontrar O terceiro dispositivo Pra você fazer esse desafio Então ele vai tá aqui ó Tem a rua aí Tem um ponto aí De ônibus Você vai encontrar Nessa região aqui ó Então aqui vai ser o terceiro local Aí que você pode fazer o desafio Beleza? O primeiro local então Como eu tava mostrando pra vocês Tem o complexo da coreita Vai tá nessa região Perto do complexo da coreita Cadê ele aqui? O bioma alienígena Deixa eu ver Esse daqui ó O outro vai tá aqui do lado Dentro do Perto daquele galpão E o terceiro aqui ó Então é tudo em volta Do complexo da coreita Agora eu vou mostrar pra vocês Onde vai tá o dispositivo De contramedida Que você vai ter que ativar Com esses três Dispositivos alienígenas E assim que você pegar Os três dispositivos alienígenas Você vai vir no complexo da coreita Ativar aí O dispositivo de contramedida É assim que tá saindo o desafio aí Talvez tenha alguma coisa Com o evento final dessa temporada E sobre os alienígenas Então tem aqui esse galpão Aí o principal Você vai entrar nessa região Aqui embaixo Eu vou mostrar pra vocês Onde vai tá o local Que você vai ter que ativar Assim que você catar Os três dispositivos Então você entrou Vem aqui nessa região Você vai vir aqui ó Abriu aqui Vai ser aqui moçada Onde que tá esse negócio aqui Vai ser onde vai tá O dispositivo Que você vai vir E ativar Assim que você catar Os três dispositivos alienígenas Você vai vir aqui embaixo Vai interagir aqui Que você vai conseguir Completar aí o desafio Beleza? Então é bem simples fazer Tomate o vídeo Tem que ajudar vocês Se ajudou Se inscreva no canal Deixa like no vídeo Pra ser convidado Pra pessoa E um forte abraço E fica com Deus E um forte abraço E um forte abraço